Minha terra tem palmeiras, todas as brancas cachoeiras Tem beleza e toda a paz, é a melhor das brincadeiras A maior festa do mundo é o mal do São João O Maranhão, a alegria maior não há É quadrinha, é pumba, meu boi, tambor de viola e católicia Até o brilho dessas cores, são estrelas que descem do céu Vem bailar ao som da poesia, agitando as vendas do meu chapéu O Maranhão é um estado de festa, dando viva São João Viva São João, viva São João Viva São João São João do Maranhão, o maior São João do mundo